Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do Desafio Méris, que eu tô participando, vocês já sabem. E pra quem ainda não sabe, a Méris é uma empresa que devolve parte do seu dinheiro de volta quando você compra nas maiores lojas online do Brasil. Nesse mês de novembro, eles prepararam uma surpresa pra vocês, que é comprando na beleza na web, você recebe 20% do valor da sua compra de volta. Então, vamos lá no site da Méris aproveitar. Bom, então, pra primeira fase da seletiva, né, no primeiro desafio, a gente tem que fazer um vídeo que vai ser o seguinte. Eles deram um roteiro pra gente, falando que a gente tá em casa, fazendo nada de pijama, assistindo série, e daí vai chegar um casal de amigos de surpresa na sua casa e você precisa preparar algo pra eles. Porém, eles deram sugestões de adaptações, espero que a gente pode adaptar esse roteiro, mas vou ter a base mais ou menos essa. E daí eu não tinha um casal de amigos disponível hoje pra gravar, então eu chamei minha namorada mesmo pra chegar de surpresa na minha casa. E vocês vão ver aí ao longo do vídeo, mas é basicamente isso, eu tenho que preparar alguma coisa pra ele, alguma coisa que seja rápida, fácil e que eu já tivesse em casa, né, porque ele tá chegando em 30 minutos e eu não tenho tempo de ir no supermercado e comprar nada pronto. Então, vamos lá acompanhar o que eu fiz pra vocês. Então, hoje era pra ser um dia de relaxar, pra fazer nada, na verdade fazer uma coisa que eu gosto muito, que é assistir vídeo no YouTube, até que o inesperado acontece, confiram aí. Deixa só eu dar uma observação aqui, que ele é muito folgado, né, e diz que só vai pra minha casa se tiver comida, gente. Eu mereço isso? Pelo amor de Deus, hein? Então, eu não tinha outra opção a não ser levantar da minha cama e me arrumar, passar pelo menos o batonzinho, né, gente? Porque eu estava a cara da derrota e não dá pra receber o namorado em casa desse jeito. Bom, então, como vocês puderam ver, meu namorado quis vir surpresa aqui em casa, né, do nada, e eu tenho só 30 minutos pra preparar alguma coisa pra ele. Como tá no meio da tarde, eu vou fazer só um lanchinho básico da tarde, não é só por isso não, porque eu também não sei fazer nada mesmo na cozinha. Então, eu decidi fazer um wrap bem básico, só com alface, cream cheese, peito de peru e queijo, e um soquinho de uva e tá tudo certo. Então, os ingredientes são rapidez, peito de peru e queijo, umas torradinhas pra botar de petisco, cream cheese e tomate. Tá, então eu vou pegar aquela massa rapidez, sabe, que é de fazer o wrap mesmo, e daí eu vou deixar aqui na panela, eu vou deixar até o bem que não tá mais tão cru, é tipo de olho, né, e o fogo não tá nem tão baixo e nem tão alto, não tá médio, daí eu vou deixar aqui no fogo sem encontrar essa bolo dando dançada. Tá, agora ele já tá bom, então eu vou passar um pouquinho de cream cheese nele, só na metadinha mesmo. Tá, daí eu vou colocar uma folhinha de alface por cima, vou pegar uma patinha de queijo, se queijo prato, normal, e uma patinha de peito de peru. Pode colocar mais, né, gente, a abertura aqui. Porque a gente tá de dieta. E eu decidi não botar mais o tomate, porque eu lembrei que eu gosto, mas o Alexandre não gosta, e daí vai ficar sem o tomate mesmo. E pronto, é só fechar, e é isso aí. É tipo um sanduíche wrap. É, então como vocês puderam ver, eu acabei trocando o tomate pelo alface, que eu achei que ficou melhor. E aí eu tô mostrando como que eu enfeitei o prato, e também pra botar de petisquinho, torradinha com cream cheese. Olá, Ana, tudo bom? O que você preparou aí pra gente? Tô com muita fome. Então, né, esse é o episódio de última hora, então foi o que deu pra eu fazer isso, né, que você gostou. Tá ótimo. Aí, amor, as torradinhas são... Pode ser antes, pode ser depois. Como eu sei como você é, você vai comer os dois ao mesmo tempo, né? Claro, antes e depois. Eu vou pegar uma aqui já. Quer a receita da torrada? É difícil. É mentira, é só fazer a frente. Pega ele pra você. Tô comendo a forma pra comer com esse garfinho aqui, hein? Então eu vou comer com a mão, então. Realmente? Só pra casar, já. Aqui, ó. Só vou até aliança. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do meu prato aí super suculento e sofisticado. Eu fiz o que eu sabia fazer, né, porque eu sou péssima na cozinha e ainda bem que o desafio não era de culinária, porque eu sou péssima, né? E era a produção do vídeo, e eu me esforcei bastante pra ficar bom pra vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, vão lá no site da Mendes. Eu vou deixar aqui o link no box de informação do YouTube pra vocês clicarem lá e clicarem no gostei pra mim, tá bom? porque aí fica melhor lanqueado pras meninas me verem, assistirem e sabem gostar de mim. Então, beijo e até o próximo desafio. Tchau! Tudo bom? É que o signo não é pra casa, é que o signo é, não dá. E eu vou colocar... Eu vou colocar o meu papo assim. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti